Mão foi a decepção que fez você parar No meio do caminho Resolvou Qual foi o cacau Que bloqueou duas forças Te deixou sozinho Caminho Qual foi a derrota Que fez você desistir Da sua vida então Que armou inimigos vão Pra destruir os seus sonhos E te deixou assim no chão Não existe em ferro Nem mortas, carentes, prisões O bravo é impedir Amor do poderoso vai agir 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 E vai te levantar desse chão Você vai voltar a sorrir Com sorriso de campeão Amor do poderoso vai agir 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 Que fez você desistir da sua vida então Oh, que arma o inimigo usou Pra destruir os seus sonhos E te deixou a carne no chão Não existem os teus erros Nem portas, paredes, prisões Pra impedir a mão do poderoso agir A mão do poderoso vai 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 agir E vai te levantar nesse chão Você vai voltar a sorrir Com sorrisos em campeão A mão do poderoso vai agir 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 E vai te levantar nesse chão Você vai voltar a sorrir Com sorrisos em campeão A mão do poderoso vai agir 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 Obrigado.